Gente, pecinha finalizada, uma gola super fácil de fazer. O acabamento embaixo em ponto caranguejo ficou muito lindo. Em cima também e fica aí a proposta da videoaula dessa semana. Primeiramente agradeço a Deus e depois a todos vocês que são inscritos aí no meu canal. Tá bom? Deus abençoe cada vida e cada lar. Até a próxima videoaula. Oi meus amigos, minhas amigas aqui do canal. Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus tudo bem. Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma gola de crochê bem fácil, rápida, econômica. Eu ainda não sei quantos novelos eu vou gastar, mas eu tenho 3 novelinhos aqui de 40 gramas cada um da lã molê e depois na descrição do vídeo eu coloco. ele tem 40 gramas, eu tenho 3 aqui. Agulha sugerida aqui para essa lã é de 2 a 2,5 milímetros. Porém, eu vou usar a minha de 8 milímetros, porque eu quero uma gola bem fofinha. Esse novelinho de 40 gramas aqui ele vem com 80 metros, eu acredito que 2 dê para fazer, porque eu usei no cachecol, naquele primeiro cachecol, eu usei um novelo de 100 gramas para um cachecol, acho que deu um metro e quarenta, um metro e... foi um metro e quarenta, não lembro agora. Então, eu acredito que 2 dê, mas depois no finalzinho eu falo para vocês. E essa cor aqui é um nude, é o 3013, tá? 3.013. Então, vamos lá, vamos crochetar e ir pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo, né? Então, vamos lá. Gente, nós vamos começar a crochetar aqui. Eu vou fazer a minha laçadinha inicial, puxo bem aqui e aqui ó, nós vamos fazer assim, bem larguinho os pontos, nós vamos fazer assim ó, um, dois, duas correntinhas, volto aqui na primeira, puxo, estico bem e puxo as duas. Volto nessa correntinha aqui ó, faço, passo pela laçadinha, deixo duas e puxo as duas. Sempre esticando o pontinho, tá gente? Para ele ficar bem fofo mesmo. Volto aqui ó, tá vendo? Na laçadinha aqui ó, novamente faço isso, puxo, puxo as duas ó. novamente, venho nessa laçadinha aqui ó, tem essa daqui que tá formando as correntinhas, não é nela, nessa aqui de trás ó, puxo, fico com duas, puxo as duas. Novamente, aqui eu tenho a correntinha, venho nessa de trás, puxo e puxo tudo assim. Mais uma vez, venho na laçadinha de trás, puxo, fico com duas e puxo tudo. Novamente, olha, aqui estão as correntinhas, não é nas correntinhas que você vai pegar, é nessa laçadinha aqui de trás ó, faço assim, puxo, puxo um pouquinho e fico com duas, puxo as duas. Gente, nós vamos fazer isso aí, por aproximadamente, eu vou fazer a minha aqui com mais ou menos entre 61 a 63 centímetros, tá? Por quê? Para você fazer essa gola, você tem que passar fita métrica na sua cabeça, na altura da testa. E medir quanto deu, a circunferência. A minha aqui deu 57 centímetros. Então, a gente faz um pouquinho maior, então, eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco centímetros a mais. Eu vou fazer com 62 centímetros o meu cordãozinho. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, fiz aqui meus 63 centímetros. Sem esticar, tá? Não pode esticar. Tá escorrendo aqui. Acho que dá para ver, né? E fiz os 63 centímetros. Passou folgado na minha cabeça, tá? Isso aqui, gente, não é um cachecol, é uma gola, tá? Se vocês quiserem fazer a gola maior para dar duas voltas no pescoço, vocês podem fazer também. Aí, vocês dobram o tamanho, tá? Pode pôr até um metro e quarenta, um metro e meio, para dar duas voltas boas na cabeça. Tá bom? Então, vamos lá agora para o próximo passo. Fiz o comprimento desejado. Fiz o comprimento desejado, nós vamos vir aqui, ó, sempre prestando atenção para não deixar as correntinhas torcidas. Vamos vir aqui, ó, e nós vamos fechar a nossa gola. Nós vamos trabalhar ela circularmente, só que não vamos fazer ela como se fosse trabalhar assim. Nós vamos trabalhar uma carreira de ida e uma carreira de volta, tá bom? Então, aqui eu fechei a minha gola. Gente, me desculpe o barulho aqui, como eu falei, estão demolindo uma casa aqui do lado. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho, venho aqui, ó, na correntinha de trás e nessa que eu acabei de trabalhar... Viro o trabalhinho, tá, gente? Ó, vou introduzir a agulha aqui... Vou puxar e vou fazer um pontinho baixo. Tá vendo aqui, ó, que formou todas as correntinhas? Nós vamos pegar aqui, ó, na laçadinha de trás e vamos trabalhando pontinhos baixos, ó. Tá vendo? Não é pra trabalhar nessa daqui, não, gente. É nas correntinhas, ó. Bem devagarzinho, bem fofinho, soltando bem o ponto pra essa gola ficar bem gostosa, bem fofinha. Ó, sempre pegando na laçadinha de trás da correntinha, gente. Não é nessa daqui que ficou aqui, não. É nas correntinhas, olha. Eu costumo segurar assim, ó, e trabalhar aqui, ó, tá? Fazendo pontos baixos e eu vou circular a minha gola e já já eu volto com vocês. Ó, bem facinho, qualquer pessoa pode fazer, que tenha alguma noção de crochê, de fazer o ponto baixo ou ponto alto, pode fazer, tá? Meninas aí que estão começando, dá pra tirar uma graninha aí. Então, vamos trabalhar, né, gente? Vamos colocar as nossas mãos pra trabalhar. E eu vou fazer assim, olha, a volta toda e já volto com vocês. Terminei aqui, olha, eu venho aqui onde eu fiz a primeira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Nossa primeira volta, isso vocês não têm noção de como tá gostoso. Subo uma correntinha, viro novamente o meu trabalhinho, venho aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui eu fiz pra subir o primeiro ponto. Venho aqui, ó, que é meio dificinho de começar. É porque eu apertei bastante, né, não deveria ter apertado tanto, mas... Olha, venho aqui... E começo a fazer tudo novamente, ó. Sempre pegando na laçadinha de trás aqui da... Da correntinha, olha, a correntinha tá aqui, essa aqui é a primeira correntinha da frente, eu pego lá na de trás. E a gente vai fazendo novamente ponto baixo pra cada pontinho... De base aqui, ó. Gente, vocês não têm noção, tá no comecinho. Mas que delícia que tá isso aqui. Por causa da agulha número oito, tá muito fofinho. E, gente, lembrando que isso aqui é uma gola, então... Não pode fazer assim, vamos supor, se for fazer só com uma volta como eu tô fazendo, não pode fazer ela também muito grande, né? Que a intenção é esquentar o pescoço. Então... O ideal é você medir a circunferência da sua cabeça, como eu falei... E deixar uns cinco centímetros a mais, a não ser que você goste de uma gola caída, né? Aí, eu indico fazer o cachecol sem fechar. No caso aqui, é a gola que eu tô fazendo. E aqui, eu vou fazer a minha carreira toda, depois eu volto com vocês. Tô chegando novamente aqui no final, trabalho minha última correntinha, pego por trás... Vem aqui, ó... Na onde eu comecei... Introduzo a agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Subo uma correntinha, vou virar novamente o meu trabalhinho, venho na primeira aqui que eu comecei, ó... Faço um ponto baixo... E novamente... Trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando na argolinha de trás. E eu vou fazer assim, gente... Por aproximadamente, eu não sei ainda, tô falando meio que aleatoriamente, vou fazer umas dez carreiras... E volto com vocês pra mostrar o resultado final e falar quantas carreiras eu fiz, tá bom? Porque agora é só repetição... Não tem mais nada de diferente... E eu volto com vocês assim que eu terminar, tá bom? Bom, gente, antes de mostrar a peça terminada, eu voltei aqui pra falar algumas coisinhas sobre as medidas pra vocês, né? E eu vou fazer um acabamento aqui também na minha gola, que eu quero mostrar pra vocês. Primeiramente, a minha gola aqui, olha... Ela está com aproximadamente vinte centímetros. Então, gente, por sessenta e três centímetros na circunferência total. Então, eu fiz aqui, ó, pra vocês verem, uma gola de crochê simples. Vocês podem começar com sessenta e três centímetros pra começar a gola. Ela vai em torno de dois novelos de quarenta gramas cada um, que eu usei, né? Ou de quarenta gramas, ela vai gastar em torno, mais ou menos, de umas setenta e cinco gramas, apesar de eu não ter ainda acabado a... Acabado... Até ter feito o acabamento, né? Aqui, gente, eu esqueci de anotar uma coisa. Eu fiz aqui, aproximadamente, vinte centímetros. Nós vamos pôr aqui na altura dela, tá? Essa daqui tá com aproximadamente, aqui, ó, na altura dela, de vinte centímetros por sessenta e três. Se vocês quiserem fazer uma gola maior, que dê duas voltas no pescoço, então, aqui, vocês têm que fazer entre um metro e trinta a um metro e quarenta pra começar. Vocês vão gastar, em média, assim, mais ou menos, um novelo e meio de cem gramas. Então, vai ser aproximadamente umas cento e cinquenta gramas de lã, tá? E aí, o que que eu aconselho a vocês? Se for fazer de duas voltas, não fazer, não chegar aos vinte centímetros. Fazer entre quinze e dezessete centímetros. Se vocês gostarem de uma gola bem volumosa, aí tudo bem, pode chegar nos vinte centímetros. Isso pra duas voltas, e fazendo de um metro e trinta a um metro e quarenta. Eu acho que um metro e trinta tá ótimo, porque senão ela fica muito, muito baixa, muito caída, apesar das duas voltas, né? Eu, como gosto de tudo, assim, meio juntinho no pescoço, então, eu já faria até com um metro e vinte e cinco. Mas, a gente, cada um tem um tamanho aí, né? Então, é o que eu falo pra vocês. Se forem duas voltas, só se vocês gostarem de uma gola bem volumosa. Aí, pode fazer com vinte centímetros, tá? Se vocês não gostarem muito volumosa, então, vocês façam entre quinze e vinte centímetros. Vai fazendo, vai provando e vai vendo se tá bom, tá bom? Então, aqui, gente, eu terminei as voltas que eu quero. E agora, eu resolvi fazer um acabamento nela aqui. Que eu acho muito bonitinho, tá? Então, aqui, ó, eu terminei. Deixa eu pôr minha agulha aqui. Terminei todas as voltas que eu queria. O que que eu faço? Levanto uma correntinha. Nós vamos fazer aqui o pontinho caranguejo. Venho nessa primeira correntinha aqui, ó. Nós vamos trabalhar de frente pra trás agora, ó. Puxo e puxo as duas. Venho aqui na próxima correntinha, ó. Por isso que chama ponto caranguejo. Nós vamos andar para trás. E puxo. Venho aqui na terceira correntinha. Faço, puxo o pontinho e puxo as duas. Venho aqui no próximo, olha, nós estamos trabalhando de frente pra trás. Ao contrário. E puxo. Eu acho que pra gola esse acabamento fica muito bonito. Venho aqui na próxima, puxo e puxo todo mundo junto, ó. Venho na próxima, ó. Introduzo minha agulha, puxo e puxo todo mundo junto. Venho na próxima, puxo e puxo todo mundo junto. Eu acho que fica uma graça esse acabamento pra gola. Olha, gente, como que vai dando um acabamento bonito na gola. Então, eu vou fazer a minha tanto aqui nessa parte, que seria a parte de baixo. Quanto na parte de cima. Aí sim, eu volto com vocês pra mostrar a peça pronta. Gente, essa peça é muito fácil. É mesmo assim pra iniciantes, mas qualquer pessoa pode fazer, né? Porque com esse frio que tá, e eu fiquei sabendo que vai vir mais frio aí pela frente. Então, vamos confeccionar. Vamos aproveitar e usar as lãs aí. Não vai muita lã. Esse novelinho de 40 gramas aqui na minha cidade é bem baratinho. Ele tá custando R$ 3,70 cada novelinho. Então, com dois novelinhos dá pra você fazer uma gola linda aí. Tá bom? Ó, vou fazer mais um pouquinho pra vocês verem o acabamento, que lindo que fica. Ó, sempre andando pra trás. É bem facinho de fazer, gente. É gostoso. E eu acho que fica muito bonito. Olha que lindo o acabamento dele. Deixa eu acender a luzinha aqui pra ficar mais clara. Pra vocês visualizarem, olha. Eu esqueci de acender a luzinha. Ó, vem aqui. Introduzo minha agulha, puxo e puxo as duas laçadinhas. Vem aqui na próxima. Puxo. 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 Venho na próxima. Fico com duas e puxo as duas. Introduzo na correntinha aqui. E puxo as duas laçadinhas. Olha, aqui tem as correntinhas, tá vendo, gente? Ó, são bem grandes. Eu trabalhei com a agulha número oito. Tá? Então, eu vou terminar aqui e depois eu volto com vocês. Gente, antes de eu terminar, eu gostaria de pedir aí quem não é inscrito que se inscreva no meu canal. Ajuda o canal aí, gente. Dá uma forcinha aí pra mim. Eu faço as coisas com tanto carinho. E não custa nada se inscrever, não paga nada. Então, eu agradeço quem é inscrito aí e quem tá se inscrevendo. Deixa um joinha aí pra mim, ó. Tá? Se gostou do vídeo. Ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E compartilhem aí nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. E, gente, pode deixar comentários, tá? Eu falo quase em todos os vídeos. Eu adoro ler os comentários. Procuro responder a todos. Quem eu não respondia porque eu não vi mesmo, tá? Porque pra mim vem muita mensagem. Às vezes eu olho, eu olho no e-mail, tudo. Mas, às vezes, passa algum sem a gente ver. Peço desculpas. Mas eu procuro responder a todos, tá bom? Então, depois eu volto com a peça pronta. Gente, resolvi voltar pra ensinar a encerrar a carreira, né? Do pontinho caranguejo. Aqui, ó. Tem o meu último pontinho. Vem aqui, ó. Puxo. Puxo duas. Agora, eu venho aqui, ó. Onde eu comecei. Introduzo minha agulha. Puxo. E vou fechar aqui com baixíssimo. Meio dificinho aqui. Mas, é assim que tem que fazer. Pera aí. Pronto. Aqui, ó. A gente já pode cortar. E dá um nozinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo que ficou com o detalhe. Dá um acabamento bonito, né? Agora, nós vamos fazer a parte de cima. Pra fazer aqui a parte de cima, ó. Introduzo minha agulha. Aonde a gente faz o fechamento aqui. Que encerra as carreiras. Dou o meu nozinho inicial. Aqui, a gente põe as linhas pro lado de cá. Porque nós vamos começar... Daqui pra trás, né? Introduzo minha agulha aqui. Puxo minha linha. Faço uma correntinha. Então, já vou segurando as duas linhas pra cá. Se comer assim, é meio dificinho. Mas, dá certo, ó. Coloco a agulha aqui. Puxo. E puxo as duas laçadinhas. Venho aqui na próxima. A gente tem que pegar as duas laçadinhas aqui, tá? É que eu tô com a linha por baixo. Então, tá atrapalhando um pouquinho de eu achar as correntinhas aqui, ó. O acabamento, gente, faz toda a diferença na peça, né? Eu não gosto, assim, de acabamento muito cheio de... Coisas, assim, sabe? Mas, eu acho que o acabamento faz toda a diferença na peça. E aí, depois eu volto com a peça finalizada. Gente, pecinha finalizada. Uma gola super fácil de fazer. O acabamento embaixo em ponto caranguejo ficou muito lindo. E em cima também. E fica aí a proposta da videoaula dessa semana. Primeiramente, agradeço a Deus. E depois a todos vocês que são inscritos aí no meu canal. Tá bom? Deus abençoe cada vida e cada lar. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau.